Time 3 on the beat Yeah, ouvi nem me se pôs e baladão num gol quadrado Fui trombar o mano me esperando lá no pato Se o fumo fazer o corre, colamos na guarita Mas ela tava exclamada, eu torei pra Mãe Luís O bagulho febe quando nós tá na picha de rolê E pô, tá negou, catei duas atricinhas Ela nem me conhece, nem sabe qual que é Eu levei ela pra Rini, ela queria arrastar a ferra Cheira a dona de loló e muito louca de bala Filha do doutor, vai sentar na minha quadrada Cheira a dona de loló e muito louca de bala Filha do doutor, vai sentar na minha quadrada Cheira a dona de loló e muito louca de bala Filha do doutor, vai sentar na minha quadrada Cheira a dona de loló Cheira a dona de, cheira a dona de Ela pirou no cabuloso e quer pegada com carinho Disse que eu sou diferente do igual lado do condomínio Os corres são pro máximo, nunca são pro mínimo E a rua me respeita porque sabe que eu sou digno Fazendo trap mano eu vou ficar hit Dá melhor pra minha coroa e fazer um 10 feet Eu vou fazer um 10 feet Joia pra minha coroa e fazer um 10 feet Cheira dona de lolói, muito louca de bala Filha do doutor vai sentar na minha quadrada Cheira dona de lolói, muito louca de bala Filha do doutor vai sentar na minha quadrada Cheira dona de lolói, muito louca de bala Filha do doutor vai sentar na minha quadrada Cheira dona de lolói, cheira dona de lolói